Olá, minha família, aqui fala você, o Mano D'Ars Boys, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal que não tem nada de bungle bungle, aqui só falamos a verdade. Minha família, estamos mais aqui, mais uma vez neste canal, primeiramente vou agradecer já a todos os Manos que contribuíram para que este canal voltasse ao vivo, e também agradecer ao nosso Mano Hitler Samusuko, também você que está ali, ok, não conhece o Mano Hitler Samusuko, é um Mano que tem um canal no YouTube e que fala muitas coisas do nosso país, intervenções sociais, política, ativismo, tudo lá naquele canal também você pode encontrar. E também podemos agradecer também o nosso Mano Bem Ágil, ou seja, o Mano do canal Bem Ágil, o Mano Álvaro, também se você quer conhecer o Mano Álvaro, eu acho até que muita gente que assiste os nossos vídeos aqui também já conhece o Mano Álvaro, ok? Nós estamos aqui para falar acerca de um caso muito bombástico que está circular nas redes sociais do Mano Papo Reto, Wilson Papo Reto que se encontra em Portugal, disparou mais uma vez ao presidente João Lourenço, ok? Antes de eu meter este vídeo, mano, porque este vídeo mesmo é faia, mas é faia mesmo, porque está a falar de, está a falar de cornos, ok? Os juízes levaram chifre. Minha família, primeiramente, deixa já seu like, subscreva no canal, você que ainda não é inscrito, né? Ativem-se nas notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar e vai recomendar nossos vídeos para você. Comenta o que você acha acerca desta matéria, ok? É faia, é fogo, ficam até o fim. Eu vou recomendar ficar até o fim, porque isso vai pegar, ok? Então vamos lá, ficam com este vídeo aqui. J-Lo, João Lourenço, o povo te fez o quê? O povo não te fez nada. Você já é mais velho. Pessoa que cunou a tua moa, que a Angola inteira sabe de cabine da Ocunene, você não tinha coragem de combater com ele. Pessoa que te fez mal e te tocou na ferida, te deu chifre, você não conseguiu lutar com ele quando estava em vida. Tos colegas lá no MPLA todos estavam a te rir, te afastaram do MPLA. Você não tinha coragem de discutir com ele, nem com o povo do teu inimigo. Que cunou a tua moa, mas o povo que não te fez nada, toda a raiva que você tem no coração, todo o teu rancor, estás a sacrificar no povo inocente, população que não te fizeram nada. Homem que é homem, discute com a mulher que te traiu, ou luta com o homem que te corneou. Agora, se meter com o povo, isso é que é o impossível que estás a tentar fazer. Porque eu, honestamente, João Lourenço, se eu fosse Deus, ressuscitaria de novo o Zé Duro, para dar-lhe mais dois culos. Yeah. Dar-lhe mais duas vezes, para você aprender. Porque eu acho estúpido. A mulher que te traiu, você até agora consegue lhe olhar e está a viver com ele. E a raiva acaba no povo. O homem que te traiu, que dormiu com a tua mulher, você automaticamente lhe viu ali, até perder a vida. E não lhe fizeste nada. Você quer que os jovens te respeitem. A mulher inteira sabe que já punaram a tua moa. E quando você é mais velho, tem que saber se decidir, se afirmar como homem. Todo o povo sabe. Ou discute com a tua mulher. Ou então procura resolver outros problemas da tua forma. Mas nós, o povo angolano, não temos nada a ver. Aqueles são teus problemas. Todo homem já levou um bom corno. E o que é que tem a ver inocente com a pessoa que te cornece? Se está contigo. João Lourenço. Se tu não te corneou bem, tinha que gritar mesmo bem. Porque você está a brincar com a força do povo. E já estamos a ficar saturados. Tua presença em Angola já está se tornando nojo. Se eu fosse Deus, ressuscitaria mais o Zé do Sopadela mais Tosculo. É nóis, é ele, minha família. Daqui falamos, mandaram os boi. Guiripá, família. Guiripá, família.